Fala aí pessoal, estamos de volta aqui no canal do Marquitos com o episódio final de Príncipe da Pesta e The Lost Crown. Vamos ao último boss, que é o Vrown. Vamos conferir aqui a cutscene, que antecede a batalha. Olha, o maluco virou um Sayajin. Seja o primeiro a testemunhar o renascimento do mundo. Vrown, você está errada. O mundo que você imagina não pode existir. Eu sou o único criador do Novo Mundo, não tem questão, se manifesta para todos. É, vai começar a batalha aqui, vamos lá então. Opa. 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 O que é isso? 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 ligou Esquiva Frio da mãe tá pedalando pra caralho tá quase indo, tá quase indo ele já, tá na metade minha última barra sem apelar cara, sem apelar cara miserável morre desgraçado tá quase, tá quase morre filho da mãe será que tem mais uma fase? tomara que não né se tiver eu tô ferrado ah não, tem mais uma, não acredito aí sim hein, viramos certo é a Jean também da hora em chega aí palhaço agora nossa, tá rapidão meu boneco caralho, tô boladão velho fiquei bem mais forte do que ele nossa, minha esquiva tá muito rápida esse daqui então é o nosso poder oculto né, finalmente manifestou ele tá fudido agora, vai apanhar pra caralho olha a velocidade velho e aí palhaço e aí palhaço, tu não era o fodão? chega aí vamos brincar um pouquinho agora também caralho 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 é, mas que surra de pau mole esse maluco vai levar aqui hein já era já era mano amassado mano estamos brincando com ele, já era e aí cuzão deu nem pro cheiro hein sinta agora o verdadeiro poder sinta agora o verdadeiro poder e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, eu acho que ele está retirando os poderes, né? Ele não quer mais, é isso? Acho que ele está voltando o tempo. Ah, ele está reconstruindo o futuro atual, trazendo o passador de volta. Olha só, que maneiro, velho. Então, tudo que for destruído e todo mundo que morreu vai estar retornando. Inclusive o príncipe, né? Que era o nosso objetivo aqui, trazer ele de volta. Então, eu imagino que ele vai aparecer aqui. Olha lá, acho que vai mostrar o presente atual, realmente, agora. Será que vai? Eu estou enganado. Vamos ver aqui, ó. Porra, eu gostei do final, cara. Está maneiro. É isso mesmo, ó. É isso mesmo, ó. O príncipe aí está de volta. Recuperamos o teu bebê, rainha. Pode preparar um mingauzinho para ele. Eu vou lembrar você. May our paths cross again. Your Majesty. Not anymore. Sauron, você trouxe o Simorgue. Um triumfo que é valido de um rei. Eu não preciso de honra. Minhas pedras servem o reino. Mas no Mount Carve, eles foram mortos com a verdade. Ouro, Renelias, Rajin, Anahita, Varum, Ué? Os demais estão mortos? Na hora que regrediu o tempo, eles não voltaram à vida? Pensei que iam retornar também. 30 anos atrás, o rei Darius foi morto. O rei Darius, Raja Darius, Eu vou deixar você confessar essa história. Raja Sauron, mo κα societário, Jesus disse, simpou K친 Timor, você iria trocarper a morte? Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não se preocupe, eu vou cuidar de ele. Não se preocupe, eu vou cuidar de ele. Eu gostei muito dele, é um jogo que me remeteu a nostalgia de jogos que eu tinha jogado na época do Super Nintendo. Como Castlevania, jogos que tem essa vibe de você correr de forma horizontal na tela, superando obstáculos, plataformas e tudo mais. Mas é um jogo muito bom, tem uma dificuldade moderada e difícil, dependendo do nível que você estiver jogando. É um jogo muito divertido e não é cansativo. Alguns momentos ele é um pouquinho maçante, digamos assim, porque o jogo te exige demais que você explore o mapa inteiro. Isso é um ponto ruim? Não sei, depende do ponto de vista. Eu gostei, achei maneiro e eu recomendo esse jogo. Hoje eu não sei quanto ele está custando na Playstation Store, mas eu acredito que um preço justo para ele deve ser na faixa de R$100 a R$150. Até porque é um jogo pequeno, é um jogo muito grande, é um jogo de escopo AAA, digamos assim. Então se você gostou dele e está afim de jogar e não quer pagar preço full, espera ele chegar em uma promoção na Playstation por esse valor na faixa de R$100 a R$150 ou que ele entre no catálogo de serviço, tanto da Ubisoft ou da Playstation também. Então é isso, essa foi a nossa série de Príncipe da Pécia. Esse é um jogo que eu recomendo para quem curte o estilo, é muito bom mesmo. E fiquem de olho também aqui no canal do Marquitos, porque traremos outras séries de grandes jogos aqui, como por exemplo Tomb Raider, que vai se aproximar a série aqui do canal, seguidamente de Rise of the Ronin, Dragon's Dogma 2 e o Final Fantasy VII Rebirth também, que inclusive recebeu uma demo e essa demo eu vou estar trazendo para vocês aqui também. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, até a próxima e até mais. Ah, e se inscreve aqui no canal do Marquitos e deixa teu like aí rapaz, para dar o like não custa nada, é 100% na faixa. Tamo junto, fui! Tchau, tchau!